Vale a pena ainda ser médico no Brasil? Calma, antes de você responder essa dúvida. Será que a medicina está virando a nova administração? Será que médicos no futuro próximo vai ter dificuldades de encontrar trabalho? Ou vai precisar se contentar com salários cada vez mais baixos? Situação que acontece muitas vezes com profissões como engenheiros e advogados? E antes que você vai responder essas perguntas, eu vou mostrar pra vocês alguns dados interessantes sobre a medicina no Brasil, e alguns são bem alarmantes, e também novamente várias oportunidades que podem surgir. Então, olhem só pra vocês entenderem como as coisas mudam rápido no Brasil. Em 2013, apenas 11 anos atrás, a Organização Mundial da Saúde, ele dispõe uma alerta sobre a quantidade baixa de médicos no Brasil. Naquela época, a taxa estava mais baixa do que países pobres ao redor do mundo. Estamos falando que naquela época tinha 17,6 médicos a cada 10 mil habitantes. Isso quer dizer 1,7 a cada mil habitantes. Isso é uma média inferior de países emergentes, que era, em geral, 17,8. Só pra vocês entenderem, comparado à Europa, ele tinha dobro do que médicos do que a gente. Lá, tinha 33,3 a cada 10 mil habitantes. Olhem como, em pouco tempo, a situação no Brasil mudou totalmente. Ano 2024, o Brasil já tem mais de 545 mil médicos. De acordo com dados do Conselho Federal da Medicina, esse número é equivalente a uma taxa de 2,69 médicos para cada mil habitantes. Isso é a mesma taxa, bem parecida com os Estados Unidos, que tem 2,6, Canadá, 2,7 e mais do que Japão e Coreia do Sul, que tem apenas 2,5. Um estudo recente da Medicina da USP elaborou um relatório de 346 páginas, falando do cenário atual do Brasil, e a previsão para 2035, levantando vários dados alarmantes. Dos 545 mil médicos que nós temos hoje, mais do que a metade deles está concentrada somente nos capitais. E nesse gráfico, vocês podem ver que a previsão dos médicos para 2035 vai chegar para mais de 1 milhão de médicos. Estamos falando, nós vamos chegar para uma taxa de 4,81 para cada mil habitantes. Só que quando você olha para a distribuição em todos os estados, muito claro que nos principais capitais, os capitais, obviamente, mais ricos, têm uma concentração muito alta dos médicos. Para você ver, no Distrito Federal, estamos falando de vai chegar para 8 médicos a cada mil habitantes, mas estados mais pobres, estamos falando, por exemplo, estado de Pará, estamos falando apenas de 1,86 médicos, bem abaixo do necessário. Mais um dado que a gente tem que prestar atenção nos próximos anos é o uso de tecnologia. A tecnologia da Medicina também pode diminuir a necessidade de um número cada vez maior de médicos em várias maneiras. Por exemplo, a telemedicina pode fazer consultas remotas, como o uso de telemedicina. Médicos podem atender pacientes à distância, obviamente, reduzindo a necessidade de visita presencial. Isso quer dizer que o médico pode atender cada vez maior número de pacientes em diferentes localidades, sem necessidade de estar fisicamente presentes em todos os lugares. Eu tenho um amigo meu, o Dr. Nathaniel, um médico espetacular, e ele atende, ele tem paciente na Suíça, ele tem paciente na Itália, que ele atende com telemedicina. Pensa nisso. Segunda coisa, diagnósticos e utilização de inteligência artificial. Tem muitos alogaritmos de inteligência artificial que podem analisar dados médicos complexos, alta precisão e alta velocidade. Isso inclui interpretação de exames, imagens, análise de dados genéticos e avaliação de históricos médicos com diagnósticos cada vez mais rápidos e precisos. Quer dizer que vai precisar cada vez menos médicos para poder analisar todos esses dados. Terceira coisa, monitoramento continuo em prevenção. Dispositivos médicos inteligentes, como o Rayables, sensores de saúde, permite monitoramento continuo de sinais vitais de estado de saúde dos pacientes. Esse dispositivo pode alertar sobre mudanças sutis no estado de saúde, permite intervenções precoces e reduzindo, obviamente, a necessidade de visitas frequentes aos médicos. Simplesmente isso. Isso é uma. Quanto mais entra tecnologia avançada na prática médica, ela vai melhorar, obviamente, a qualidade do paciente, mas também pode contribuir para otimizar recursos humanos. Quer dizer, cada vez vai precisar menos médicos para atender a população crescente. Vamos falar do outro número. O número de cursos de medicina no Brasil. O que levou a esse crescimento muito grande no número de médicos. Se a gente vai olhar um pouco para trás, em 1990, no Brasil, tinha 131 mil médicos para a população de 150 milhões de habitantes. Em 2023, esse número subiu para 575, um crescimento de 4 vezes a mais de médicos, com população que aumentou apenas em 45%. A proporção de médicos por mil habitantes aumentou de 0,91 para 2,81 nesse período. E a perspectiva futura, que nós vamos até 2035, como vocês já viram, para a gente passar de 5 médicos para cada mil habitantes. Isso maior do que a média da OCDE, quer dizer, a média lá dos países mais desenvolvidos estava falando de 3,5 médicos para cada mil habitantes. O Brasil vai ter mais que eles. E por que tantos médicos? Simplesmente pelo crescimento do número de faculdades de medicina. Desde 1990, a gente quintuplicou o número. O Brasil, atualmente, tem 362 cursos de medicina. Mais do que Estados Unidos, que tem apenas 173. Isso quer dizer que em 2013, as faculdades particulares ofereceram 7 mil vagas. Hoje, elas estão oferecendo 32 mil vagas. Faculdades públicas tinham 5.917 vagas. E hoje estamos falando de 9.725 vagas. Quer dizer que, atualmente, cada ano estão se formando 40 mil novos médicos que estão saindo para o mercado. Isso ainda sem contar a quantidade de médicos que são formados no exterior. Atualmente, tem 65 mil brasileiros estudando na Argentina, Paraguá, Bolívia. Eu conheço várias pessoas que estão estudando na Argentina, na Bolívia. Nesse momento, lugar onde você paga um terço do valor que você paga aqui no Brasil. E o retorno desses profissionais no Brasil? Também nem certo. O serviço vai ficar fora, vai voltar aqui no Brasil. Isso depende muito das condições do trabalho no mercado interno. Mais uma coisa que a gente tem que prestar atenção. O custo para se formar como médico aqui. Mensalidade. Gente, quando é a primeira vez que eu ouvi a mensalidade, falei, sério que as pessoas pagam isso? É. O custo de mensalidade de medicina varia entre 8 mil, estamos falando de faculdades privadas, entre 8 mil e pode chegar a 16 mil reais por mês. Cerca de 8 vezes o maior do custo de outras graduações. Qual é o impacto financeiro? O mercado de cursos de medicina movimenta 21 bilhões em 2022. Então, é um mercado que dá muito dinheiro para as faculdades, para os professores, para os laboratórios, e assim vai. Então, se você vai calcular quanto um aluno, na verdade, nem um aluno, muitas vezes, quanto os pais investem para se formar um filho como médico, só nos 6 anos da faculdade estamos falando de investimento que pode passar de 1 milhão de reais. Para você ver quantas faculdades temos no Brasil, Brasil só perde para a Índia. Só na Índia que tem mais faculdades do que no Brasil. Só para vocês verem os números. Na Índia tem população de 1.4 bilhões de pessoas e tem lá 600 faculdades. E lá tem muito pouco médico. Lá tem 0,72 médicos para cada mil habitantes. Brasil, estamos falando de população de um pouquinho mais do que 200 milhões e nós temos 389 faculdades funcionando no momento e temos 2,81 médicos para cada mil habitantes para vocês verem. Outra coisa, salários e perspectivas de renda. O salário médio do médico no Brasil é aproximadamente 17 mil. De novo, médicos iniciante ganham um valor, médicos que estão mais veterano podem ganhar muito dobro, ou triplo do que isso. Mas estamos falando, nessa faixa normalmente o médico trabalha 2, 3 empregos. Muitas vezes ele faz vários plantões para completar. Então os ganhos podem variar. Mas para ganhar valores altos, médicos obviamente ralam bastante. Entendeu? E obviamente conforme aumenta a quantidade de médicos saindo para o mercado todo ano, os médicos, novos especialmente, vão ter que se especializar para poder simplesmente garantir um salário cada vez mais elevado. Senão, com a saturação do mercado, o salário deles vai baixar cada vez mais. Agora uma coisa que muitas pessoas não param de pensar. Financeiramente, esse investimento em um filho para ele se tornar médico, fora do prestígio para falar que seu filho é médico, que eu sei que muitas pessoas enxupetam e com razão, será que financeiramente esse investimento é muito atrativo? Vale a pena? Se você vai pensar em investir pelo menos uns 10 mil por mês, eu estou pegando a faculdade mais baixa de 8 mil, mais custo, pelo menos de 2 mil reais a mais, muitos pais vão afirmar que é muito além disso, mas vamos colocar 10 mil por mês. Se você vai aplicar o mesmo dinheiro em uma aplicação que vai render 0,8% por mês, em 6 anos, no dia que essa criança vai se formar, você já poderia juntar 1 milhão e 976 mil reais. E se vai deixar esse dinheiro render mais juros sem colocar nenhum centavo, só render nos próximos anos, nos próximos 12 anos, quer dizer, 20 anos a partir de hoje, estamos falando de juntar 3 milhões de reais. Isso é equivalente uma renda por mês de 15, 17 mil reais, ao mesmo que um salário médio de um médico, sem, obviamente, toda dor de cabeça, o trabalho e assim vai. Por que eu estou falando nisso? Se você olha para a profissão como uma missão de vida, uma coisa nobre para fazer, perfeito. Como investimento, hoje, com os valores das faculdades cada vez mais elevados, pode considerar, talvez, outros caminhos. Levando em conta todos os dados que eu levei para vocês, Cursar Medicina no Brasil é um investimento significativo de tempo e dinheiro, é um profissão nobre, um profissão sempre que vai ter prestígio, que sempre vai garantir uma profissão e uma carreira para quem se forma, diferente do que muitos outros que podem se formar e não encontrar nenhum lugar no mercado, medicina sempre vai ter. A única coisa que talvez vai mudar, talvez não, vai mudar ao longo dos anos, conforme a quantidade de médicos formados vai ser cada vez maior, que se você vai querer garantir um salário alto e uma carreira, as pessoas, a maior parte dos médicos vão ter que afastar dos grandes centros e ir para os estados mais longe, onde lá sempre vai faltar médicos. E a segunda coisa, obviamente, vai ter que se preocupar em especialização e mercado cada vez mais competitivo, quem vai ter especialização mais desejada, obviamente, vai sempre garantir ganhos maiores, mas também vai garantir que vai ter que continuar investindo na profissão dele. Conclusão, se você gosta disso, é uma profissão do presente e do futuro, agora, como investimento financeiro, você pode talvez repensar nos seus planos. espero que esse vídeo abriu um pouquinho sua visão sobre a medicina, eu adoro essa profissão, eu tenho grandes amigos médicos, mas sempre tem que ficar de olhos em todas as oportunidades a ser útil. Se gostou desse vídeo, curte, compartilha com outras pessoas e se não está inscrito ainda no meu canal, se inscreve no canal e liga o sino para saber cada vez que sai um novo vídeo. Beijo no coração e até o próximo. E até o próximo. Tchau.